voltamos a apresentar esportes em desfile agora duas horas e onze minutos vinte e oito graus e dois décimos a temperatura estamos de volta com esportes em desfile pela rádio independente também pelo canal vinte da net todos os dias às seis e meia da tarde com reprise a uma hora apomedil se você busca a qualidade preço baixo na hora da manutenção venha para o concessionário Mercedes Benz apomedil em lajado na BR três oito meia quilômetro três quatro sete e telepeças trinta e sete vinte e seis oitenta quarenta rock tratores hã? não passar na frente da câmera? não 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 foi foi muito bonita a tua iniciativa de de passar a cocorada rock tratores tratores seminovos pequenos médios e grandes de todas as marcas RST quatro cinco três quilômetro vinte e oito no bairro Floresta em lajado telefone trinta e sete quarenta e oito zero cinco noventa e sete rock tratores agora é concessionária Budni rock tratores assine agora a net acompanha as emoções do futebol dois mil e doze líquida é seiscentos e vinte e um net o mundo é dos netes ajas prata primeiro preço de fábrica jeans da prata calça jeans masculina quarenta e nove noventa calça jeans feminina cinquenta e quatro e noventa primeiro pagamento para noventa dias prata sua vida nos inspira padel estrela serviços especializada em poda de árvores e limpeza de redes elétricas em estrela rua dona rosália dois nove três telefone trinta e sete vinte vinte e um meia oito padel estrela serviços metalúrgica adams fabrica linha completa de chaminés para fogões chucasqueiras desmontáveis produtos para agricultura e construção civil você comerciante informe-se pelo três sete oitenta e dois dez oitenta vamos passar o boletim médico do Marcelo Cardoso ele tá bem né aliás já já tá trabalhando não tá só não está no ar porque ele tem cinco pontos na boca lado esquerdo né na boca cinco pontos cinco cinco ele nunca fez tanto ponto na vida o fome que costurou ele Felipe Eduardo Gonçalves né o fome gente muito boa como é que é o tchauzinho do Marcelo só no fim do programa só no fim do programa ficou ontem né ficou legal viu ficou lindo é muito bom é o neto é exagerado pra caramba ficou lindo achei o máximo achei incrível o Solano quando se ingressos já foram para o jogo do Bira dois tem mais um é isso pessoal vamos se puxar mais um ingresso trinta e sete dez quarenta e nove quarenta e sete é isso três sete dez quatro nove quatro sete mais um ingresso hoje amanhã a gente libera mais pro jogo do Univates Floresta Albira e Santa Cruz no complexo Univates oito horas começa a nossa cobertura oito horas também começa a partida já foi já foi o ingresso a gente divulga daqui a pouquinho meus ganhadores dessa vez todo mundo retira o ingresso aqui na rádio independente só botar mais uns depois também mais uns pode daqui a pouco a gente libera mais uns então tá bomzinho pra caramba tá legal o Valmor né aliás é uma pessoa legal né é gente boa gente muito boa gente muito boa duas e treze vinte e oito ponto três a temperatura só pra lembrar o ouvinte que a semana é de folga para o Grêmio o Grêmio vai jogar no sábado contra a Ubra no Olímpico e o Inter joga pelo gauchão no domingo quatro horas contra o Veranópolis e na quinta-feira tem Copa Libertadores Inter e Juan Aurex quinze para sete começa a transmissão quinze para as oito começa a partida transmissão pelas três emissoras do grupo independente e o Bira joga a quarta e já tem jogo na próxima sexta também e no sábado também e na semana que vem quinta sexta e sábado também se se classificar é uma loucura aí vai ser o quadrangular final para para classificação aí visando a Supercopa mais um ingresso pode dar para o ouvinte aí mais um ingresso para o jogo do Bira duas e quatorze informações do Lajadense agora informações do Lajadense patrocínio Beló veículos e sul cores e aí já se preto quais são as últimas as mesmas as mesmas é exato não mudou nada a direção do Lajadense está se reunindo quase que diariamente né ou por hoje pela manhã quando eu liguei para o presidente Mário depois logo liguei para o Everton os dois já estavam juntos e pelo que foi dito pelo presidente pelo próprio Everton Giovanella o Lajadense não vai contratar um técnico não vai colocar alguém como técnico mas é aquele chamado mandato tampão vamos colocar alguém agora na copinha eh para depois a gente ver se vai dar certo e coisa não o Lajadense vai contratar o técnico que o Lajadense contratar já vai ser o técnico do campeonato gaúcho ele já vai usar a copinha como laboratório eh para alguns meninos da base e e para trazer de repente alguns jogadores eh para 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 serem testados e se tiver tudo ok assinar contrato para o campeonato gaúcho então é um técnico que vai trabalhar todo o segundo semestre já o campeonato gaúcho também é um contrato praticamente aí de um ano né com o Lajadense como venha fazendo até agora com o com o Luiz Freire com o Benhur Pereira esta é a intenção do Lajadense e aí especulações né mas essa especulações que são muito mais nossa do que propriamente ditas pela própria direção do Lajadense se bem que a gente sabe que a direção do Lajadense entrou em contato com o Piccoli porque o Piccoli já deu entrevista inclusive dizendo isso é agora se fala no Rogério Zimmermann mas o Rogério ainda está empregado ainda está trabalhando o Canoas tem jogo no final de semana eh se fala também no Beto Campos que estava no Cruzeiro o Gelson Conte estava no São Luiz de Juiz está por aí então todos os nomes são são nomes Gilmar Dal Pozo do Veranópolis quer dizer estamos que nem uma com a metralhadora atirando pra tudo que é lá e alguém vai pegar é assim ó assim ó é importante que se diga né? Está se falando nomes de ponta né? Todos eles que comandaram equipes na primeira divisão do futebol gaúcho acho que isso é importante colocar agora contato mesmo pelas informações que você tem é o Piccoli é o Piccoli eu acho que o Piccoli é o Piccoli é o pulando ar fora o Piccoli é especulação é especulação é o que nós estamos fazendo também não é uma especulação do fulano não nós também estamos nessa especulação tem mais um nome o nome procurado pela direção do lajadense foi do Antônio Piccoli ex-técnico do juventude que não está empregado desde que saiu do juventude não tem mais vínculo com absolutamente ninguém e eu acho que é apenas uma questão de saber o prazo qual é a maneira de trabalhar e aí acertar a questão financeira porque claro na copinha o salário é um e aí na média porque tem contrato de um ano daí depois compensa no campeonato gaúcho. Bom 2h17 daqui a pouquinho nós temos um intervalo bem rapidinho daqui a pouquinho nós temos uma informação aqui do Assis irmão de Ronaldinho para a vibração da torcida gremista daqui a pouquinho. Vai jogar o Assis né? Daqui a pouquinho. Vai jogar no já tem time inclusive. Isso. Super promoção Beló Veículos. Na hora de comprar ou trocar de carro procura o endereço do melhor negócio. Beló Veículos com uma loja ampla, lugar de estacionamento e a credibilidade de quem está há vinte e sete anos no mercado. Esperamos por você e garantimos a melhor proposta. S10 cabine dupla dois mil e dez cinquenta e seis mil. Foco sedã dois mil e quatro vinte e quatro mil. Saveiro dois mil e doze completa quarenta e mil reais. Estamos atendendo na RST quatro cinco três. Sentido Lajeado Venâncio. De segunda a sexta. Das oito às dezoito horas. E sábado até o meio dia. Pone trinta onze dezenove e vinte e nove. Fotos no site. Pelo veículos ponto com ponto BR. Na hora de pintar nunca dá branco. Você lembra logo da Sulcores. Referência em qualidade. Porque trabalha com as melhores marcas. Na linha automotiva tintas Lazuril e Skylac. Lixas e abrasivos três M em Daza. Linha de polimento Meguires e três M. Na linha industrial tintas para estruturas e pisos das marcas Killing e Advance. E para a sua casa tintas prediais Souvenir Coral e Hidronorte. Tudo com excelente atendimento, os menores preços e as melhores condições. Sulcores. Lajeado na Benjamim Constant. Fone trinta e sete quatorze vinte e oito vinte e quatro. Em Santa Cruz do Sul. Na Coronel Brito. Agora duas horas e dezoito minutos vinte e oito graus. Um décimo a temperatura. Uma informação aqui que já está no portal da independente. Antes disso, mas o Osmar ligou aí Osmar, né? Gilmar. O Gilmar ligou aí pedindo se o Lajadense emprestou alguém. O Lajadense emprestou dois jogadores. Emprestou o Fernando para o Juventude. O Fernando tem contrato com o Lajadense. É jogador hoje do Juventude. Lajadense emprestado ao Juventude. E emprestou o Thiago Leônce, né? Para o Glória de Vacari que inclusive domingo passado fez gol. Fez o gol na vitória de dois a um. Então são os dois jogadores emprestados pelo Lajadense. Os jogadores Alexandre Bindé, o Gabriel, Rudiero, o Bruninho e o Celsinho são jogadores do Lajadense que ainda estão sem clube. Não foram emprestados. Os demais jogadores, todos os outros jogadores, tirando esses que a gente falou aqui, o contrato terminou e eles estão liberados para irem para onde quiser sem dar explicação para o Lajadense. É uma informação que já está aqui no portal da independente. Você pode acessar www.independente.com.br aliás, é independente com mais de duzentos e cinquenta mil acessos de média por mês. O Bruninho deu uma informação importante, trezentos já, viu? Trezentos já, é? Bom, importante isso. O Assis, irmão de Ronaldinho, é condenado à prisão por lavagem de dinheiro. Botou uma lavanderia. Olha aqui, ó. O irmão e empresário de Ronaldinho, Roberto de Assis Moreira, foi condenado à prisão em regime semiaberto pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região nesta terça-feira. A razão para a sentença de cinco anos e cinco meses se deve à acusação da lavagem de dinheiro e sonegação de impostos ocorridas em dois mil e três e dois mil e quatro. Assis ainda pode recorrer da decisão publicada na última quinta-feira. De acordo com a denúncia, Assis contribuiu para que fossem sonegadas informações ao Banco Central sobre transferência e câmbio de oitocentos e oitenta e quatro mil dólares. Além de depósito de cento e vinte e cinco mil reais em banco na Suíça sem prestar esclarecimentos à Receita Federal e ocultar e dissimular movimentações de propriedade no valor de setecentos setenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais vinte e oito centavos convertendo-o em ativos lícitos. A alegação de Assis sobre o dinheiro investido e impostos sonegados é que eles tinham origem em sua carreira como jogador de futebol encerrada em dois mil e um na França. O Assis pra quem não sabe, ele jogou pelo Grêmio, pelo Corinthians, pelo Fluminense, pelo Vasco e alguns times aí da Europa. Atualmente Assis gere a carreira de Ronaldinho e tem muitos investimentos em Porto Alegre. No entanto, a situação da família deles não é a melhor na capital gaúcha. O clube de futebol que tinha um Porto Alegre foi fechado por tempo indeterminado. Da mesma forma, após um assassinato, a casa noturna Planet Hall também acabou interditada. Aqui fala também da admiração que a torcida do Grêmio tem pelo pelo Assis, enfim. Segundo a sentença publicada no site oficial do TRF, Assis precisará cumprir cinco anos e cinco meses de prisão em regime semiaberto. Vai dormir na grade, né? Além de pagar quarenta salários mínimos da época de um dos casos, maio de 2004 e mais quinze salários mínimos de outra acusação, dezembro de 2003. No entanto, a prisão não será imediata. Ele tem um direito aí de recorrer em liberdade. Olha, o Assis tá complicada a situação dele, hein? Cinco anos e cinco meses, hein? Eu não gostaria, viu? Pois é. Seria bom se o Ronaldinho tivesse esse tipo de concentração. Daí ele teria mais disposição pra jogar, né? Tava jogando mais. Não precisava dormir no vestiário do Flamengo se ele tivesse no semiaberto. Ele poderia, ele teria que dormir, né? No presídio e aí ele descansava. No outro dia ia chegar legal. Ei, Brasil, velho. Iria depender do presídio, né, Jaci? Porque o nosso sistema prisional, ele tá... Ele tá um pouquinho safado às vezes, né? Não, não, tudo bem. Dá uma verbinha pros caras, tu não dorme mais lá, né? Aliás, tu acha que o Assis vai dormir lá? Não, acho que não. Com certeza. Ele vai perder uma grana boa e vai. Assim, não, isso tudo bem. Ele não vai nem ficar acordado lá. Quanto mais dormir. Acho que ele não vai nem pisar lá. Não, ele não vai. Agora ele vai recorrer, claro. E toda essa grana que tu colocou aí, que é pouca... Mas isso aí não é nada. A gente acha muito, é muito. Mas é... E só nega, tem mais. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso que ele tá fazendo aí na foto, com essa cara de sonso aí. E deu uma bola, é isso aí. É, eu acho que vira em pizza. E ainda vai acabar, se precisar, mas é, olha bem, hein, se precisar ainda, alguns clubes ainda vão fazer jogo pra dizer, olha, nós precisamos ajudar o cara. O cara já jogou por aqui, foi tal, coisa parecida, hein? Né? É, esse filme a gente já conhece. É. Ah, uma outra informação que a gente pode debater aqui é que o Kleber também está no portal da Independente, ele pode voltar no começo de julho. A recuperação tá muito boa. Tá muito boa, o jogador está se recuperando muito bem. O Kleber é um jogador que ele tem uma tendência em ganhar peso e parece que ele tá cumprindo a risca dieta e ele engordou até o momento menos de um quilo, Felipe. Isso é incomum, hein? Isso é incomum. É verdade. E o jogador tá numa recuperação muito, muito importante. Ele tá em fisioterapia, em sessões realmente muito fortes. O jogador está se recuperando muito bem, ele pode voltar já em julho, bem no começo de julho. Em junho, daqui a pouco, ele já pisa no gramado pra treinar. Eu acho que o que não pode fazer o Grêmio é acelerar o retorno, né? Porque é uma lesão bastante grave. Não é, não adianta. Aí vai ficar mais tempo parado. Se voltar, acontecer alguma coisa exatamente no mesmo local, aí pode ter certeza que a recuperação, o tempo é bem maior. É, é grave essa situação do Kleber. Marcelo Moreno anda quantas, hein? Ah, tá, acho que semana que vem parece que tá à disposição. O Mário Fernandes demora mais um pouco, né? É, mas já tá treinando, né? Já tá treinando. Já tá fazendo, principalmente a parte física, já tá sendo praticamente colocada em dia. Pois é, o Xabar até cogitou isso ontem. O Edilson pode jogar, hein? Pode jogar o Edilson no fim de semana. No lugar do Gabriel. No lugar do Gabriel. É, pode, né? Porque o Gabriel... Olha aqui, o Gabriel no domingo não fez uma atuação tão desgraçada assim, né? Ele, olha, te diria mais, hein? Foi uma das duas partidas contra o River e depois nos jogos do Campeonato Gaúcho foi o melhor, os melhores 45 minutos. Porque o pior de todos os jogos do Gabriel foi em pelotas.